Senta do meu lado Eu te quero bem, não deixe ele fazer você chorar outra vez O seu coração vai aprender a amar outro alguém Olha no espelho, lembra quem você é Esquece desse cara, ele não sabe o que quer Ele não entende nada sobre o amor Esquece dele, porque ele não valorizou Olha no espelho, lembra quem você é Esquece desse cara, ele não sabe o que quer Ele não entende nada sobre o amor Esquece dele, porque ele não valorizou Não sei se você vai ouvir o meu conselho Mas eu entendo bem o teu desespero Aperta minha mão e acalma o teu coração Olha no espelho, lembra quem você é Esquece desse cara, ele não sabe o que quer Ele não entende nada sobre o amor Esquece dele, porque ele não valorizou Olha no espelho, lembra quem você é Esquece desse cara, ele não sabe o que quer Ele não entende nada sobre o amor Esquece dele, porque ele não valorizou Olha no espelho, lembra quem você é Esquece desse cara, ele não sabe o que quer Ele não entende nada sobre o amor Esquece dele, porque ele não valorizou Esquece dele, porque ele não valorizou